Fala aí pessoal, sejam todos bem-vindos aqui no canal BPV, eu sou Leonardo Campos e estamos começando mais uma edição do BPV News. Antes da notícia eu te peço, arrebenta no like, aquela meta bacana aí de mil likes para você ajudar o canal. E se ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal BPV. Bem, a notícia é uma notícia que não é mais preocupante para a gente, tá? É só mesmo para a questão de informação, uma falha muito grave estava aí no WhatsApp, mas ela não foi explorada, foi uma investigadora que conseguiu descobrir, ela é até do projeto zero, ela conseguiu descobrir essa falha. Vamos entender melhor? Taca na tela. Ó pessoal, aqui está a matéria e como sempre eu vou deixar o link aí na descrição, tá? O link está aí embaixo na descrição. Especialistas do WhatsApp corrigiram recentemente uma falha que permitia hackear o aplicativo quando usuários atendiam uma chamada de vídeo. É, negócio sério. A falha técnica que afetou os aplicativos para Android e iOS foi descoberta no fim de agosto pela especialista Natalie Silvanovitch do Projeto Zero, uma iniciativa do Google, que posteriormente reportou o problema ao WhatsApp. O problema técnico permitia a hackers travar o smartphone de um usuário quando este atendesse uma chamada de vídeo infectada com malwares. A companhia corrigiu a falha atualizando a versão do aplicativo para Android no dia 23 de setembro e para iPhone no dia 3 de outubro. Eles ainda relataram que ninguém foi atacado. Porque como funciona isso? Esses investigadores, essas empresas de segurança, eles ficam procurando brecha em aplicativos, programas, essas coisas. E quando eles encontram, eles não divulgam para a imprensa. Porque se divulgar, o que acontece? Muitos hackers que não tinham descoberto aquela vulnerabilidade, ele vai trabalhar em cima daquela vulnerabilidade. Então por isso que essas empresas de segurança, elas informam primeiramente o fabricante do produto, do aplicativo, enfim, do serviço, para que esse fabricante venha corrigir essa falha. Então eles dão um prazo, geralmente, para o fabricante. Quando o fabricante não corrige a falha, ou depois que ele corrige, aí eles divulgam a nota. Como foi o caso aqui. A nota foi divulgada, mas a falha já foi corrigida. Então não tem mais problema nenhum, porque não existe mais essa vulnerabilidade. Mas e aí, o que você achou dessa notícia? Deixa aqui embaixo nos comentários, que eu vou gostar muito de saber. Eu vou ficando por aqui, fiquem todos com Deus, e como é de costume, você sabe. Nos encontramos no próximo vídeo.